Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Eu amo! Olha só, temos... Mas já tá em vídeo, seu no canal, mas não aqui, né? Não aqui, em outro lugar. E essa é muito boa, mas essa é a menina que eu amo tanto. Gente, eu te amo. Ai, eu te amo! Eu também! Gente, já foi meia hora de briga pra ver quem ia sentar desse lado. Porque diz ele que o rosto dele é diferente. Eu tenho o meu lado. Acho que todo mundo deve ter o seu lado, né? Mostra o outro lado. Não vou mostrar nada nesse vídeo. É igual. Vou ser linda de qualquer jeito. Esse do meu lado é o feio. Então se você tá me achando feio, o problema é ser que esse meu lado é feio. Nunca vou te achar feio, você é linda. Você é linda de qualquer jeito. Vale a merda. Presta atenção. Hoje estão fazendo um mês de namoro. É verdade! Vocês trouxeram um presente, espero, né? Do segundo namoro, né? É. Vocês trouxeram um presente. Eu trouxe. Você também, né? Não. Deixa eu entender. Deixa eu te explicar. Meu presente deveria ser do outro lado, mas ele não deixa eu sentar. Mas o que é o teu presente? Eu vou mostrar, ele tem que ser dele. É coisa obscena? Não, não. Estão vibrando? É? Não. É tipo o que o presente? Nada, é coisa normal, gente. Tipo, é um presente. Eu não comprei presente porque eu tô de mudança. Não, para! Tudo é essa mudança. Não, não quero. Tudo é essa mudança, Joyce. Era pra eles ter vindo as três da tarde. Gente, ele tá desse lado porque ele tá de mudança e ele tá meio cansado. Pensa então, eu quero saber o seguinte. Quando foi a primeira vez que vocês namoraram? Quantos anos vocês tinham na época? Eu tinha 19. E você? Eu tinha 18, mano. Eu achei muito engraçado. A gente tava fazendo 19. É assim, qual é a primeira vez que vocês namoraram? Eu achei bom mesmo. É, porque vocês já estão na festa. É, a gente já namorou a primeira vez. Terminou e essa é a segunda. Não é? É. Não, eu não entendi. Não, pra mim, a gente tá namorando mesmo agora. Porque ele me pediu namoro agora. Sim. Mas a outra vez não era namoro? Era namoro. Era namoro. A gente tava juntos. Então rolou um pedido oficial, entendeu? A gente tava tipo, ficando sério. E ficando sério pra sempre. Tipo noivado, que o cara pede você em noivado e não causa nunca. Eu te conheci nisso, que eu te falei pro aniversário da Larissa. Foi, eu tava com você no aniversário da Larissa. Nossa, é mesmo. Tá, e vocês ficaram quanto tempo juntos naquela época? Sete meses, oito. Mais? Não. Foi mais de sete meses. Foi oito pra nove, amor. Amor, foi um sete, eu acho. E naquela época, vocês já faziam tudo que o namorado faz? Sim. Sim. Tudo tipo o que é? Ah! Sim. Eu me sento desse lado e eu faço perguntas. Sim. Aí eu viro apresentador e sento. Tá. E vem cá, Cíntia. E vocês terminaram aquela vez por quê? Calor. Por quê? É. Ai. Vamos lá. Todos os motivos que existem. Eu sou bem complicadinha, né? Eu que terminei. Tá. Foi você que terminou? Foi. Tá. Vai, fala. Eu queria terminar desde o primeiro dia. Cala a boca, mano. Por quê, Cíntia? Por quê? Mano, deixa eu contar a primeira vez, porque eu fiquei com muita raiva, porque eu já queria terminar. Por quê? Foi porque... Gente, porque vocês estão indo. Me ajuda, Jô. Fala. Foi assim, ó. A gente vai enviar... Não. Cala a boca, porque eu tô contando. Vai, tá quendo, Jôs! A gente vai... É que ele vai contar, eu sei... Ai, mãe, que beleza. Eu te amo. A gente foi viajar. E aí, gente, eu cheguei na viagem, todo mundo ia andar de quadriciclo, ia andar de barco. Ele queria dormir, mano. Eu tenho ódio de quando a pessoa não me acompanha nas coisas, fica dormindo. Mas foi um segredo, né? Mano, por quê? É, mano, porque ela quer muita atenção, tá ligado? Cala a boca. Ela quer atenção 100%. O cúmulo, né? Tá todos os namorados lá, fala, cadê o seu namorado? Tá dormindo. Um minuto. Gente. Não, mas é tipo assim, eu dormi até as duas da tarde. Ela queria acordar às oito da manhã, entendeu? Que mentiroso! É tipo isso, oito, nove horas. Aí ele acordou, tipo, oito horas da noite, falando assim... Oi, gente, vamos fazer alguma coisa. O quê? Eu não olhei mais na cara dele a viagem inteira. Pra mim. Você entende o surto dela? Ela surta, mano. Eu amo. Ai, gente, não precisa. Agora eu mudei, agora é diferente, amor. Agora é diferente, né? Mas assim... Calma, calma. O primeiro namoro era namoro... Ficando sério. Era ficando sério. Era ficando sério. Era mais ficando sério. Era um relacionamento aberto pra mim. É, assim, mais aberto. Tá. Não tão aberto, mas é mais aberto. Tipo assim, se você fizer escondido... Num primeiro, tipo assim... Num primeiro sim, é. Não precisava falar, mas... Não precisava falar. A gente descobria, mesmo não falando. Ela sabia de tudo, eu sabia de tudo. Não precisava falar. Não, as pessoas falavam. Eu não contava. A gente não contava um pro outro, mas a gente sabia. Tá. E não se julgava, entendeu? Tá. Então aí foi. E aí vocês terminaram. Sim. E aí vocês ficaram quanto tempo separados? Nossa, acho que uns oito meses também. Um tempão. Ela foi pro de férias... Mas a gente nunca tava separado. Como é que foi ver ela no de férias? Eu não vi ela no de férias, né? Mas na internet. Eu vi algumas coisas, mas eu não fiquei assistindo sempre. Mas você tinha ciúmes? Lógico. Aham, deixa eu te contar o que aconteceu. Conta. Ele chamava todas as meninas do de férias no direct, assim, inútil. Por quê? Gente, ele chamava as meninas. Vou dar um motivo pra ele. Não. Deixa eu falar. Aí as meninas do de férias falavam assim, mano, o seu ex tá me chamando. Ele mandava print. Posso falar uma coisa? Deixa eu falar, por favor? Eu chamei a Rebeca a primeira vez. A primeira que eu chamei foi a Rebeca. E eu chamei por quê? Porque ela tinha saído da casa primeiro antes de todo mundo. Aí eu queria saber o que rolou lá. Eu tava curioso. Mano, ela tá lá. Será que ela tá ficando com o Gui Araújo? Porque todo mundo tava falando aqui fora. Ela já tava criticada com ele. Eu tinha saído ainda. Mas aqui fora você já tinha ficado com ele? Não. Eu conheci ele lá. Então por que você ficou com os filmes do Gui Araújo? Porque não dos outros. Tava todo mundo falando que ela tava ficando com ele, que tava de casal os dois. Aí ele saiu, começou a soltar um monte de coisa. Aí eu falei, vou falar com a Rebeca, que ela deve saber o que aconteceu. Mas por que você não perguntou pra ele? Não vou perguntar pra ele. É hoje, né? Quando ele saiu, todo mundo já sabia que eu tava ficando com ele. E eu tava mesmo. Eu tinha ficado com ele uns quatro dias na casa, uns três. Então a gente tava meio, tipo, todo mundo tava sabendo. Só que eu tava lá dentro ainda. Ele saiu primeiro, entendeu? E aí, quando eu saí da casa, a Rebeca me chamou e falou assim, mano, você não acredita. Seu ex me chamou. Aí eu já saí assim, ai, tô nem aí. Já tô com o povo dor de férias, foda esse menino. Mas depois eu... Que homem não tem problema. O que que vai acontecer? E aí foi isso. E aí foi isso. E aí quando que vocês se encontraram e ficaram de novo? Na festa da Vitória, da ex dele. Da Bitube. Aham. Sempre tem a Vitória no meio, né? A primeira vez que a gente ficou foi na... Foi na festa da Vitória também. Tudo festa da Vitória. Tudo é a Vitória. Tudo é a Vitória. Tudo é a Vitória. Não, tudo não, né? Pelo amor de Deus. Sim. E... Sim, o quê? Louro. Tô meio perdido. Tá. E aí vocês ficaram na festa da Vitória. E aí esse cara foi como? Ó, foi assim, ó. Eu fui na festa e a gente tava conversando. Normal, como amigo. No atos. A gente tava conversando como amigo. Quando eu saí do de férias, eu chamei ele. Eu falei, meu, eu entrei no de férias, sabe? Foi uma das pessoas que você chamou, né? Foi... Tipo, eu chamei minha mãe e ele, entendeu? Porque eu tava com... Tipo, eu não ia gostar das pessoas comigo, sabe? E eu tava em Portugal com ele, dias antes do encontro. Então eu chamei pra tipo... Foi bem pesado. Mas foi bom porque eu não conseguia ver o que ela tava fazendo no começo, né? Eles entraram e ficaram um maior tempão sem sair nada. E quando vazou que ela tava rugida, eu falei, mano, vou chamar a Rebeca pra saber o que tá acontecendo, né? Que eu não tava entendendo. Enfim, aí eu chamei ele. Aí tava tudo de boa. A gente tava como amigo. Aí a gente tava conversando como amigo. Aí ele falou assim, ai, vamos ficar na festa da Vitória? Você lembra? Aí eu falei, não. Eu tô gostando de outra pessoa. Lembra que eu falei isso? Aí ela bebeu um pouquinho do dia que a gente tava ficando. Aí eu cheguei na festa, aí eu pra ele, ai menino, sai daqui. Aí eu ficava tipo, não quero ficar com você. Até que ela começou a beber, né? Depois eles já sabem, né? A gente foi lá pra trás. A perninha dela assim de nervoso. A gente começou a dar uns beijos atrás da festa. Ela, vamos escondido, não tô pra ninguém ver. Eu lembro que até um site de fofoca gravou e postou. É, um moleque do Alfineteiro, ele foi lá e começou a gravar. E eu falei, por favor, apague ele, apagou. Eu mandei ele apagar. Eu mandei, você não lembra? Eu falei, sempre. Mas eu que tava dando xilique. Mas eu fui falar com ele, apaga isso aí que ela tá puta. Eu perdi, gente. Mas a última vez que você veio aqui, ele tava bloqueado. Ele tava bloqueado? Tava. Por que você tinha bloqueado ele? Qual parte? É uma briga mó idiota, mano. Qual parte? Qual parte? Não, foi a primeira vez que eu te bloqueei. Por causa que você chamou a outra menina de férias. Mas você ficou com a outra menina? Não, não tem. Ela não quer ficar com ela, não. E eu também não quero ficar com ela. Ah, tá. Ah, por favor, né? Que massa. Tá. E aí quem? Aí você ficaram na Vitória. E como é que vocês voltaram a namorar? Então, a gente ficou na Vitória, é só isso. Só ficamos. Depois a gente se encontrou de novo e foi fluindo, entendeu? Calma. Ela quer contar tudo também, mano? Ixi. Vê essa menina que fala. É, ela... Eu não tenho atenção de ninguém, mano. Amor! Ela conversa com todo mundo e fica assim, ouvindo tudo. Até que eu durmo. Por que ela fica puta que eu durmo? Se eu tenho que dormir, né? Fazer o quê? Vem todo mundo te xingar que eu sou um péssimo namorado. Amor, você não me dá uma atenção, velho. Amor! Você sabe que você quer falar tudo. Ele tá revertendo a história. Você sabe o que... Conta, amor. A sua versão, vai. Continua a história. Continua agora. Tá, a gente ficou na Vitória e rolou. Depois a gente ficou um tempo sem se falar e a gente voltou a conversar, se viu de novo pessoalmente. Aí eu comecei, mano, comecei a ficar mexido de novo e ela também. Os dois começaram a estar mexendo com a gente. Quente. Pra saber, ele tá com transitório. Ele tá com transitório. Porque eu tava gravando a minha websérie, né? E eu ficava com uma menina na websérie. Só na websérie. Não foi pra gente. Aí pra mim é por causa disso, que você tava puta. Você não admite, você também é. Não é! Eu acho que é, mano. Não é. Não, é porque eu fiquei com outra menina no Happy High. É, foi por isso. É, foi por causa de Deus. Tu perdido. Tu tá perdido, Joyce? Tá perdido, ele não sabe contar. Eu contando melhor. Não, eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô perdido, mas eu tô entendendo. Não entendi, mas tô compreendendo. Vocês não vão fazer uma briga pra falar que eu tô entendendo. Tá. Aí quando… Teve o pedido oficial? Vamos voltar? Sim, eu pedi ela no Parcês, no meu namoro. No Parcês? Me comendo? O que vocês estão me comendo? Vixe, o que a gente pediu? Eu pedi, só não. Você pediu ela em namoro e me comendo, é isso. Eu pedi uma comida compreendida. Olha, essa. Achei legal. O meu é o PF. Vocês gostam? Não sei, nunca comi. Arroz, feijão, é com ovo, caramba. Que delícia. A Ivete Sandal também é PF, não é? É, eu e a Ivete. Nunca comi. Só que o dela é picadinho. Eu tava comendo salmão com verduras. Tá. Fugue, picanha, arroz e uma batatinha. Top. Parcês é tudo, né? É tudo. Aí, deixa eu terminar de contar. Aí, aí foi isso. Aí vocês voltaram a namorar e depois do Parcês, pra onde? Pra uma social… Assim, eu não… Eu… A gente tava meio que conversando. E eu não tava na intenção de voltar, porque eu não queria mais voltar com ele. Porque tipo, o nosso outro relacionamento foi uma merda. Foi uma merda mesmo. Pra mim foi uma merda. Porque era perto, não era um relacionamento de verdade. Tipo, era e não era. E por não ser de verdade, a gente acabava vacilando um com o outro. Eu vacidei muito e admito isso, ela sabe? Eu pedi perdão por isso. Aí, eu tipo, ah, não vou mais voltar com ele. Eu tava em outra vibe, eu tava no de férias, sabe? Tipo, eu entrei no de férias… Não tava confiando em mim, sabe? Eu entrei no de férias também, tipo, outra vibe. Não queria voltar pra ele, sabe? Tava com o pessoal do de férias. Aí, ele começou a conversar comigo, só que eu tava tipo, hum, legal. Tava cagando, ela tava tipo, sabe, duvidando de mim. Ela não achava que eu fosse pedir em namoro mesmo. E eu queria realmente fazer um negócio diferente. Eu falei pra ela, vou mudar totalmente o meu jeito. E a gente se acertou. Só que mesmo assim, eu ainda gostava dele um pouquinho, sabe? Tipo, tudo que ele fazia me afetava. Se ele aparecia com outra pessoa, tipo, eu ficava, que legal. Enquanto vocês estão fazendo stories, vocês. Pode continuar, tô ouvindo. Galera, eu posto tudo antes de stories, vai lá e me segue. Segue os dois também, obviamente, da Cintia. O Instagram dela tá aqui, o do Luiz do Instagram dele tá aqui. E o meu Instagram está aqui, tô postando antes. Então se você seguir, você vai ver tudo antes. Pode continuar, Cintia. E aí, ele tava tipo… Ele sempre teve essa neura. Vai. Ele sempre teve essa neura de… Até no nosso primeiro relacionamento, eu vou te pedir no amor. E nunca pedia. Mas eu pedi. Calma! Ah, e aí, continua. Aí, eu ficava igual no primeiro relacionamento. Eu ficava tipo, ah, e aí? E aí, ele pediu mesmo. E a gente foi pra uma social. Ela ficou toda sem graça. E depois do social? Gente, é muito melhor. Depois do social? Depois do social. Aí, a gente não conta, né? Ué, mas vocês não foram um… Não tem que saber o que aconteceu depois do social. Ué, acabou o social. Você tá namorando. É. Ah, não. Você falou depois, tipo, a vida, né? Não o que aconteceu depois do social. Não corta isso aqui, pelo amor de Deus. Gente, o que namorados fazem? Curtir, dar uns amassos, normal. Normal, você tem que fazer isso com eles sem namorar. Imagina namorando. Imagina namorando. Tá, e você… Então, no primeiro namoro era aberto. Esse namoro de hoje é o namoro aberto? Gente, ninguém sabe. É a primeira vez que a gente conta que era meio aberto. Acho que a gente conta. Não tinha que contar, né? Gente, mas é uma coisa nossa, tipo… É. É, mas assim, deixa eu contar. O Luiz, quando ele ficava bravo, ele fazia stories falando assim… Eu não namoro! Ele falava pros fãs dele. Eu não namoro, gente! Isso aí te afetou muito, né? Que você joga na minha cara de hoje. Tem um dia que ele chamou uma fã dele e falou… Mano, eu não namoro. Ela não me deve nada. Aí eu… Nossa… Não sei quem que era. Agora esse menino tá ferrado. Eu saia e pegava um monte de gente. Pegava mesmo, gente. Amorando com ele. Amorando. Ela mete o louco, né? Ela mete o louco. Tá, mas o namoro de hoje é aberto? Não. Não. Eu ia falar óbvio, eu ia falar… É? É aberto ou não o namoro de hoje? Não! O namoro de hoje. Não é aberto, é fechado. É fechado. Tá certo. Não. É aberto, porra. É lógico, é fechado, amor. É fechado. Ele fez um… 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 Ele fez um… O vídeo todo tá aí já nos stories dele. Não. Aí viu, ó… Quem seguiu já contou boa parte lá nos stories. Amor… Nossa, mano, esse vídeo acabou voltando louco. Juro pra você. Não vai. Não vai. Esse que tá muito gostoso. A gente só fica com a gente, né? Tá. Com a gente. Eu e você. Eu tô no meio dessa gente? Não. Não, está. Mas o Álvaro tá, né? De você no meio, só você e ele. O vídeo é sobre vocês. Eu shippo, hein, Álvaro. Eu shippo. Presta atenção. Não. É… Tá com calor, né, Cíntia? Vocês vão viajar agora pra Floripa. Sim! E vocês vão bailar tua mãe que tua mãe é muito seu membro. Minha mãe… Gente, acho que minha mãe… Nossa… Sua mãe não desce de dormir no mesmo quarto, por exemplo. Agora eu fui na casa dela, você não tá entendendo. Deixa eu contar agora isso aí. Ah, não! Eu vivi essa experiência. Conta. Eu fui lá, eu conheci o pai dela que não conhecia. O pai dela trabalha muito, né? Só conheci a mãe dela. E a mãe dela que eu comprei em tudo. Aí eu fui pra casa dela, sabe? Normal. Aí eu… Chegou a hora de dormir, né? Eu pensei, não, eu dormi aqui minha namorada, né? Tranquilo. Coitada. Aí ela… Luiz, eu dormi aqui, tá? Aí ela… Vou botando pro sofá. Aí eu… E a Cintia também, né? Aí eu… Depois eu fugi do que você. Ela… Não, você tá louca? Minha mãe é doida, você não faz isso? Tem câmera em casa. Tem câmera na casa dela, mano. Não. Aí beleza, eu não fugi, eu dormi na cama. Aí de manhã ela foi lá na sala, que ela acordou. Luiz, vai tentar lá na cama da Carol. Pode dormir lá. Ela ficou com dó que eu dormi no sofá. Aí a Cintia desceu e tentou comigo. De manhãzinha. Aí minha mãe… Minha mãe… Cintia, eu falei pra você não dormir com ele. Mas eu nem tava, tipo, eu tinha acabado de acordar. Mas é o comecinho, sabe? Ficou o tempo, acho que ela… Você escovou o dente assim, deu um rapinho na cara pra fingir? Não. Você ficou com bapho? Gente, já foi. Mais um ano… Não tô há um mês com ele. Se fosse há um mês mesmo, ela acha que ela faria isso. No começo ela era toda preocupada. Agora a gente é, foda-se. Não era não. Era? Era, mano. Já peidou na frente daí, Cintia? Já onde? Peidou na frente. Já? Quase. Já peguei várias, mano. Eu perdi você. Tô de noite. Já? Eu queria muito fazer uma coisa com ela, mas eu não consegui ainda. Eu queria peidar e botar embaixo da coberta, assim. Ah, eu adoro fazer isso. Gente, eu sou uma princesa. Olha a minha mãe, não deixa dormir com as princesas. Tá, mas agora falando que tua mãe não vai, daí vocês não dormem no mesmo quarto. Sempre que a gente viaja, dorme junto. Não, a minha mãe, ela tipo... Vocês dormem escondidas? Não, quando a gente viaja, dorme junto. Não tem essa. Não, é que minha mãe, ela tipo, quer muito respeito, sabe? E eu respeito muito ela. Tipo, em casa a gente não vai dormir junto porque a minha mãe não quer. Mas a gente é maior de idade, a gente namora. Tipo, eu não conheço ele. Conheci hoje, vou dormir com ele. Mas sempre faz tempo, ele é meu namorado, entendeu? Mas eu já conheço a gente hoje dormir hoje. É, também. Não, mas isso não é errado, isso não é errado. Mas é uma coisa dela. É, tá. E achar ruim, entendeu? Tá. E eu tenho que ir com calma com a sogra, né? Eu não posso chegar, vou dormir com ela, mano. Não, não precisa. A gente respeita. É. Tá.